Se você acha que o Kwid está caro demais, então saia desse vídeo. Hoje o assunto é sobre carros muito, mas muito caros mesmo. Estamos falando em milhões de dólares. O último é conhecido como o rei do luxo. Em décimo lugar, o Lamborghini Veneno. Essa porra de carro parece que saiu do filme de volta para o futuro. E não é qualquer um que pode ter um danado desse. Até porque só existem três unidades dele. Ele foi criado para celebrar os 50 anos da Lambo. Cada porrinha desse você pode achar com sorte por apenas 4 milhões e meio. Apenas um troco de pinga para vocês. Só curte o vídeo aí para me ajudar. Em nono lugar fica o Koenigsegg CCAS R Trevita. Essa porra de carro é feito com diamante. Sim, amigo. Diamante. A fibra de carbono dele é revestida em diamantes. Por que será que ele caro? E só existem duas unidades desse carro. Quanto você acha que ele custa? Comente. Um desses carros fica com algum ricaço no sul da Califórnia e o outro na Suécia. Agora que você comentou, ele custa 5 milhões de dólares. Em oitavo lugar, o Pagani Huayra Imola. Com apenas 5 unidades no mundo. Custa apenas 5,4 milhões de dólares. Esse monstro é uma verdadeira máquina de pista. Projetado para oferecer a melhor performance possível. Além de ser bem bonitão, é rápido pra cacete. Esse aqui já é bem famoso. Bugatti Divo. O famoso carro de curvas. Esse já tem bastante. São 40 e umidades no mundo todo. Com apenas 6 milhões de dólares, você compra um desse. Bom pra usar nas ruas podres do Brasilzão. E agora, no sexto lugar, o Mercedes Maybach Exelero. Temos que ser verdadeiros. Esse Zé Perereca é feio demais. O que esse porra tem de feio, ele tem de caro. Tá saindo por 8 milhões de dólares. Ele tem um motorzão V12 Biturbo. E só existe um carro desse no mundo. E ninguém sabe quem é o dono dessa porra. Bugatti Cento de S. Essa fica em quinto lugar. E custa aproximadamente 9 milhões de notas das águias capitalistas. Foi um carro feito celebrando os 110 anos de Bugatti. Tem 10 carros como este pelo mundo. Foi inspirado no clássico Bugatti e B110. Não podia faltar um Rolls Royce nessa lista? Sweptail. Fica em 4 lugar, custando 13 milha. Aqui já tá ficando muito caro. E ricaços gostam de exclusividades, então só fizeram apenas um desse. O ricão que quiser um porra desse tem que sair na porrada com o outro ricão. Quem ganhar a luta fica com o carro. Brincadeira. Finalmente chegou o top 3. Já que está aqui, segue pra ajudar o canal. Esse é um formato novo, então preciso da sua ajuda e feedback. Obrigado. Pagani Zonda HP Barqueta. Com apenas 3 exemplares no mundo, esse porra chega a custar míseros 17 milhões e meio de dólares. É muito dinheiro. Impossível não ser famoso com uma dessas. Mais uma Bugatti. Agora no top 2. Bugatti La Voiture Noire. Apenas uma unidade foi feita desse carro. Por isso é caro pra um cacete podendo custar apenas 19 milhões de dólares. E é conhecido como o carro mais misterioso e elegante já feito pela Bugatti. É como se fosse o Batmóvel do luxo. Finalmente chegamos ao número 1. Esquece tudo o que você viu até agora, porque esse aqui é o rei. O Rolls Royce Boat Tail. Esse porra custa mais que uma mansão, um iate e até uma ilha e tudo isso junto. Preço? 28 milhões de dólares. Apenas 3 unidades foram feitas. E cada uma delas foi totalmente customizada para seus donos. O que você faria com toda essa grana? Esse foi o vídeo. Comente o que achou. Apenas 3 unidades foram feitas.